Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando o seu like e se inscreve nesse canal. Eu sou Rafael Blanca e eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série aí Não Vale Contratar, que tá mudando um pouco né gente, a gente vai mudar essa série um pouco e vai tornar ela mais realista. Sim galera, vocês pediram aí nos comentários, não foi uma pessoa, só foram várias pessoas que pediram no comentário, pra tornar a série mais realista né, então poder contratar, mas contratar jogadores que não sejam surreais, como o Buffon por exemplo né, então trazer jogadores que estejam dentro das possibilidades do clube, mais ou menos no nível dos outros jogadores do clube. Então eu tô com o Floresta aqui na segunda divisão e vou fazer isso já galera. Então eu vou vender alguns jogadores aqui, vou comprar outros, beleza? Então a gente vai fazer esses ajustes aí, eu não vou comprar nenhum jogador com nível maior que 70, porque não tem nenhum jogador de nível 70 no meu time, então é entre 55 a 69, isso é o máximo, beleza? Vou tentar focar a maioria brasileiros, que joguem em times pequenos né, não vou comprar ninguém da série A por exemplo, aliás eu vou buscar alguns jogadores de clubes inclusive aqui da série C, Mirassol, Manaus, enfim, os times aqui que estão jogando a série C ou até a série D. Vou comprar alguns jogadores mais velhos e experientes, vou comprar alguns jovens baratos, mas que de repente possam ganhar algum nível, então vou investir como um clube de verdade investiria, alguns jogadores mais experientes e alguns jogadores mais jovens, beleza? Então eu vou fazer essa mescla aí, vou vender alguns jogadores, tem muito zagueiro no meu time, falta meio campo, então vou equilibrar esse time, vou deixar melhor, mas minhas médias lembrando não vão passar de 70, então vou manter a média e o nível no que o Floresta já é, beleza? Então fazer bem real aí e vamos ver se a gente consegue pelo menos uma colocação melhor ou de repente beliscar uma vaguinha na série B, beleza? Então vamos lá, ou receber uma proposta no meio do ano de algum time melhor, beleza? Então vamos lá, vou fazer isso aí, já venho mostrar pra vocês como ficou o time, beleza? Bom galera, olha que top que ficou o nosso time, tá muito show de bola, dá uma olhada aí galera, tá fera né? Eu comprei, como eu disse, os jogadores dentro da possibilidade dos jogadores do Floresta, do que o Floresta compraria na vida real, comprei alguns gringos, mas foram poucos, que jogam em times muito pequenos e jogadores argentinos, bolivianos, não trouxe nenhum europeu, beleza? Porque acho que não caberia, não ficaria real. Então trouxe realmente jogadores que ficam dentro da possibilidade do Floresta. E vamos lá, vamos pra cima e vamos tentar ganhar aí, vamos tentar melhorar aí, e transformar esse time do Floresta aí num time show de bola, beleza? Então vamos lá, vamos pra cima! E vamos lá, vamos lá, vamos lá! E 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 vamos lá, vamos lá! Fusos aí, eu falei pra vocês, né? Eu falava no último episódio e falei pra vocês, né? Se tivesse um reforço de cada posição já ajudaria e eu fiz isso, trouxe jogadores jovens, inclusive vou continuar no Floresta, né? Vocês viram aí, eu rejeitei as propostas, porque eu quero jogar a Série B. e tem outra coisa, né gente, os jogadores perderam um pouco de níveis mais velhos, mas eu tenho jogadores jovens também, então foi uma ótima sacada que eu consegui fazer aqui, e levei o Floresta, né, trouxe não, levei o Floresta para a Série B, e vamos lá, mas acho que não vai dar para a gente ficar na Floresta, vamos ver, se a gente receber uma proposta legal de algum time da Série B, a gente vai embora, vende alguns jogadores, compra outros dentro da possibilidade do clube, igual a gente fez aqui do Floresta, para tentar subir, né gente, mas a Série B vai ser dureza, viu, a Série B vai ser muito difícil, mas vai ficar para o próximo episódio, então, para você que chegou até aqui, senta o dedo nesse like, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e compartilha também com seu amigo, tá bom galera, muito obrigado de coração a todo mundo, tamo junto, e vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho